E se você já recebeu um centavo aí de crédito na sua conta da plataforma do iFood para a confirmação de dados bancários, fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para você o que vai acontecer a partir de agora, beleza? Essa é a dúvida de alguns inscritos aqui, esse processo ele precisa ser feito para que seja aprovada a sua conta, para que você fique disponível aqui e consiga receber solicitação de entrega, tá? E dessa forma ganhar o seu dinheiro aí, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva aí embaixo no canal, ativa o sininho e deixa o like, todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega, com esses links a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perca tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, valeu? E outra coisa pessoal, não trabalhe com o aplicativo só, tenha outros aplicativos para ampliar aí a sua fonte de renda, beleza? Beleza? E o iFood está com a campanha aí de aprovação de contas mais rápido, no modal nuvem, tá? Então como que funciona pessoal? Através da indicação, ok? Você consegue a aprovação aí em até 3 dias. Essa é uma forma que o iFood está utilizando para atrair novos entregadores para a plataforma, tá bom? Isso aqui galera, em 3 dias, não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui é a plataforma que propõe aí com o programa de indicação. E como que você vai fazer aí, você que não faz parte ainda da plataforma do iFood para entregadores, tá? Você vai baixar o aplicativo aí da Play Store, do iFood para entregadores, vai iniciar o seu cadastro. Quando você colocar todos os seus dados lá no cadastro, vai existir um ícone pedindo uma indicação, um código de indicação. E o que você vai fazer? O canal aqui tem o código de indicação. O código de indicação aqui do canal é este, tá? Você vai colocar esse código aqui, ó, BR0A59J2. Com esse código de ativação, de indicação, tá? Você, no momento do seu cadastro, pode ter sua conta aprovada em até 3 dias. Ah, Lucas, eles podem passar de 3 dias? Pode acontecer, tá? Só que através da indicação, segundo a plataforma, a aprovação é muito mais rápida, tá? Então, até 3 dias úteis é rápido demais, ok? Pode passar um pouco, ok? Então, fica a dica aí. Se você vai se cadastrar na plataforma do iFood, entre com o código de indicação. Se você não tem um código de indicação, pode utilizar esse aí do canal, beleza? Beleza, vamos lá para o vídeo, galera. É o seguinte, eu estou com as dúvidas aqui dos inscritos, tá bom? E a gente vai tentar aqui ajudar eles aqui da melhor forma possível a entender esse processo do um centavo na conta, tá? Então, aqui a gente tem a pergunta do Marcelo, do Henrique, do Arthur, do Rashdri, Rashdri, o Manuel, o professor biólogo, tá? E o pessoal está com essa dúvida aí. O Marcelo, ele colocou lá em cima, ó. O iFood mandou um centavo, aprovou tudo, menos os dados bancários, que está em análise. E aí o pessoal perguntou aqui, já aprovou? A minha está assim também, o Henrique colocou um abraço aí para o Henrique e para o Marcelo, beleza? O Marcelo colocou, mano, aprovou tudo. Está tudo aprovado. Agora está pedindo para aguardar. Deu certo, o meu também está do mesmo jeito. O Marcelo colocou, nada ainda. Estou na mesma, estou na mesma, rapaziada. Pessoal, é o seguinte, quero agradecer a todos aí que estão comentando nesse vídeo. Esses comentários são muito importantes, beleza? Porque dá para a gente mensurar como que está aí a aprovação de dados bancários. E para vocês que estão esperando aí a aprovação desses dados bancários, ok? É muito simples. Quando o iFood, ele deposita um centavo, ele confirmou a sua conta, tá? Então, para quem é nuvem, a conta bancária tem que estar no seu nome. Tem que estar no mesmo nome que a conta do iFood. Então, você criou a conta do iFood no aplicativo do iFood no seu nome, a conta bancária tem que estar no seu nome. Isso para mudar o nuvem. Para mudar o OL, tá? Para a categoria OL, você pode utilizar outras contas de terceiros. Mas para a categoria nuvem, tem que estar no seu nome. O iFood verificou a sua conta? De que forma? Ele deposita um centavo e aí é verificada a sua conta, tá? Então, se você receber um centavo na sua conta, isso quer dizer que o processo está andando, tá? Então, assim, pode ficar tranquilo que em alguns dias, né, eles vão liberar a sua conta. Lucas, beleza, está tudo aprovado, que nem disse o Marcelo aqui, ó. O meu está tudo aprovado, agora está pedindo para aguardar. O que acontece nesse caso? Pessoal, a sua conta já está aprovada, tá? Se está tudo verdinho, ticado lá, aprovado, 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 sua conta já está aprovada. O que está acontecendo agora? O iFood, além de ele estar preparando a sua conta, ele está verificando na sua região se existe demanda, ok? Para liberar a sua conta. O que é demanda? A demanda de pedidos, galera. Então, tem que ter pedidos, tem que ter mais pedidos do que entregador, tá? Para quê? Para que os entregadores supra aquela demanda de pedido e para que você também não fique ali sem fazer entregas, tá? Então, assim, é super normal isso, tá? Ah, Lucas, eles estão demorando para aprovar minha conta. É normal isso, galera. Por quê? Todo dia entra e sai novos entregadores da plataforma do iFood, tá? Seja por bloqueio, seja por desativação ou seja por congelamento de conta. E toda vez que sai um entregador do quadro ali, de entregadores da região que você está, a plataforma do iFood, ela aprova uma conta nova para suprir aquele entregador que saiu, tá? Então, a qualquer momento você pode ter a sua conta aprovada. Você entra para uma fila de espera, tá? Nesse caso, a fila de espera que você entra é para aprovação de cadastro, cadastro novo, tá? É diferente da fila de espera de quem teve a conta congelada, beleza? Então, aí, nesse caso, Marcelo, não tem o que fazer. O pessoal que está aguardando, que recebeu um centavo na conta, o processo está andando, tá? Então, fiquem tranquilos que a sua conta vai ser aprovada quando você menos esperar, tá? Quando tiver tudo aprovado e a conta não estiver liberada ainda, é porque não tem demanda de pedidos ou então tem muito entregador para pouca demanda de pedidos, beleza? Aí é só aguardar mesmo. Não caia naquela falácia que o pessoal fala aí na internet de excluir a conta. Você corre um sério risco de perder a sua conta se você excluir a sua conta nesse estágio do cadastro, tá? Então, não tem o que fazer agora. É só aguardar. Qual que é a minha dica para vocês? Baixe outros aplicativos, se cadastre em outras plataformas. É bem provável que as outras plataformas aprovem a sua conta mais rápido, tá? E aí você vai trabalhando com os outros aplicativos, aguardando a liberação aqui do iFood, uma vez que sua conta já está aprovada, tá? Então, sua conta já está aprovada. Se está pedindo para você aguardar, é só aguardar a liberação da sua conta para você começar a receber pedidos, começar a trabalhar, beleza? Quero mandar um abraço aí a todos vocês que comentaram aqui. Obrigado, ok, pelos comentários. E deixem aí nos comentários se deu certo, se já aprovou, quanto tempo demorou. Isso vai ajudar outros entregadores que estão passando pela mesma situação, tá bom? Então, a colaboração de vocês é muito importante. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Quero agradecer a todos aí. O pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão ou elogio, deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal, tá bom? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!